E eu estou aqui na escola ativa para falar com os meus queridos do quarto ano, vamos lá moçada, vamos fazer mais uma aí, vamos gravar mais uma aulinha bem explicadinha para você ficar chuchu beleza, you know what I mean, sabe o que eu estou falando? Chegar na live lá você está afiado, fez os exercícios, entendeu a matéria, tem um quadro aqui atrás do teacher que o teacher já vai explicar, é, faz parte da lição de hoje, right? Então o quarto ano, please take out your English material from your backpacks, tira o teu material de inglês da mochila ou da school bag, também é mochila e o teacher está mostrando onde nós vamos começar a aula, É a, né, o capítulo, o chapter 11 e nós temos o seguinte título ali, sorry, the children are having fun at the park, the children, as crianças, cuidado, children é plural, child, criança é singular, não é child, criança e child's, crianças, no way, child é singular, E o plural de child, que é criança é children, certo? Algumas palavrinhas em inglês não basta só colocar o S para ter o plural, aliás, muitas palavrinhas em inglês o plural não é só colocando o S, essa é uma delas, child, criança, children, children, está escrito aqui, é que é crianças, então as crianças estão having fun, se divertindo, aonde? Em the park, no parque, no parque, e a imagem traz exatamente isso, né, reparem. Muito bem, o que que nesse capítulo, qual é a nossa atenção, para onde é que nós vamos em relação ao estudo da língua inglesa? Bom, a gente vai falar sobre vocabulário, que tem a ver com brincadeiras infantis, o nome de algumas brincadeiras também em inglês, não é? E também a gente vai começar a se expressar em um tempo verbal, que é chamado de presente, e ele se chama conforme está lá em cima, ó, presente contínuos. A gente já vai ver características desse tempo verbal. Então, o nome de algumas brincadeiras em inglês, o vocabulário, não é? E também a gente vai começar a falar de um tempo verbal, aonde eu digo que as coisas estão acontecendo agora. Exemplo, eu estou estudando agora. Esta frase eu falei em português, correto? Eu estou estudando agora. Eu estou estudando agora, eu lhe pergunto. Esta frase eu disse no presente, no passado e no futuro. Eu estou estudando agora. Ô, Peter, no presente. Muito bem, quando você fala desta forma, eu estou estudando agora, você está dando a ideia de que a ação está acontecendo agora. Agora você está estudando. Isso se chama presente contínuos. Contínuos. Esse nome aqui, contínuos, não faz parte só do presente. Tem futuro contínuos, tem o past contínuos, future contínuos, ok? A gente está falando do presente. Gente, começamos o estudo sobre tempos verbais, passado, presente e futuro. Quando a gente fala do presente, não tem um presente só. Por isso que este aqui tem sobrenome. Present continuous. É esta forma de eu me expressar. Eu digo as coisas que estão acontecendo comigo, com as outras pessoas, agora. Porque tem outro presente. Tem o chamado presente simples, ou em inglês, simple present. O simple present também vai falar de ações de agora, não é? Do presente. Mas olha a diferença do simple present para o present continuous. Simple present. Eu estudo de manhã. Perceba. Eu estudo de manhã. Se fosse no passado, eu diria, eu estudei de manhã. Se fosse no futuro, eu diria, eu vou estar estudando de manhã. Mas eu disse, eu estudo de manhã. Presente. Chamado presente simples. Simple present. Não vou me ater ao simple present. O nosso negócio aqui é o present continuous. Mas a diferença é essa. O simple present, eu estudo de manhã, diz algo, alguma ação no presente, mas que não está acontecendo agora. Toda coisa que você disser que está acontecendo agora, você vai se relatar no presente continuous. Olha a diferença. Eu estudo de manhã. Está acontecendo agora? Não, professor. Inclusive, porque o professor está gravando aí as aulas à tarde, né? Eu estudo de manhã. A frase está no presente, mas não está acontecendo agora. Olha a diferença para o presente continuous. Eu estou estudando agora de manhã. Eu estudo de manhã. Simple present. Eu estou estudando agora de manhã. Present continuous. É do nosso interesse, ok? Antes de a gente chegar no quadro, vamos continuar aqui na imagem. Bom, lá em cima na página 88, pede lá, olha. Look, look. The children are at the park. They are playing. Esta frase, they are playing, já está escrita no presente continuous. A ação está acontecendo agora, olha. They significa eles ou elas. Are, estão playing. They are playing. Eles estão brincando. O verbo to play pode ser entendido como jogar também, né? They are playing. Eles estão jogando. Ou, they are playing. Eles estão brincando. Right? E aí, o que acontece? Repara. Cada situação ali tem um número. E, além disso, também tem algumas brincadeiras, conforme foi dito aqui, o que vai acontecer hoje conosco aqui nessa unidade. Brincadeiras infantis escritas em inglês. Tem ali a jump rope. Você olha para a imagem e sabe o que é jump rope. Pula a corda. Olha de baixo. Hide and seek. É o esconde-esconde. Não é? Virei a página. Na outra página tem outros números com outras brincadeiras escritas em inglês. Perceba. Aí tem o número 3. O número 3 é play ball. Play ball. Se é com o pé, é soccer. Com dois C's. S-O-C-C-E-R. Aqui eles colocaram play ball. Jogar bola. Tá, tudo bem. Mas se é com o pé, ficaria bom se colocasse soccer. Que é o futebol nosso jogado com o pé. Olha só. Aquela outra brincadeirinha que o rapaz ali está pulando. Vai dos números até o céu. É sapata. Lá na minha terra era sapata. Aqui eu não sei. Mas em inglês é hoopscotch. Tá vendo ali o nome? Hoopscotch. Depois nós temos os coleguinhas aqui de baixo jogando cartas. Por isso que é play cards. Yes. So. Aqui nós vimos alguns nomes de brincadeiras infantis escritas em inglês. Você vai ter que voltar nessa página para responder alguns exercícios a seguir. Ok? So, please. Vamos mudar a página. Vamos mudar a página. Eu já estou na página 90. E lá na página 90, a primeira ordem de trabalho é essa aqui. Comprehension. Compreensão do que você acabou de ver na página anterior. Dê uma olhadinha aí. Acompanhe. Numere as frases de acordo com as imagens da página 88 e 89. Anna is jumping hope. Tem os números lá nos desenhos. Não tem? Que número vai para a frase que está dizendo assim? Anna is jumping hope. A Anna está pulando corda. Anna is, está jumping, pulando, hope. Corda. Olha de baixo. Paul and Peter are playing ball. Que número que vai? Cada brincadeira lá tem um número da página anterior, né? Das páginas anteriores. E a outra. Karen, Fred and Carla are playing cards. Jogando cartas. A outra, do lado direito, Sheila and Rose are playing hopscotch. E a última, o Mark e o Roger are playing hide and seek. Você tem que colocar o número aqui, ok? O que eu quero que você perceba aqui nesse exercício, que é colocar os números conforme da página anterior, é dar uma olhadinha de como é que as frases foram escritas. As frases, todas elas foram escritas com isso aqui que eu salientei aqui embaixo, ó moçada. Essa é a forma, e eu já vou falar um pouquinho melhor sobre esse tempo verbal, que é o present continuous. Essas frases que você acabou de ver aí na página 90, repare que na hora de escrevê-las, na construção da frase, você usou esta forma aqui de escrever em inglês, ó. Que é a maneira como se escreve uma ação que está acontecendo agora. Present continuous. Olha lá, primeiro vem o sujeito. Eu vou pegar ali na página 90 a primeira frase. Anna. Sujeito, Anna. Depois o que tem que ter? Verbo to be. Hum, professor, verbo to be. Como é que é o verbo to be mesmo, professor? O verbo to be é quando a gente diz que alguma coisa ou alguém é ou está. O verbo to be no presente, porque ele também tem no passado, tem três formas. Quais são as três formas do verbo to be no presente, professor, que diz é ou está? Olha aqui, ó. Primeira, am. I am. Eu sou ou eu estou. A segunda forma, e são só três, é essa aqui, ó. O verbo to be é o verbo to be, é essa aqui, você coloca is. E aí o sujeito he, she, it, eles, com o verbo to be do lado, fica is. He is, she is, it is. E depois o i, que somos nós, é o i are. Nós somos ou estamos. You, que é vocês. Vocês são ou estão. É are de novo, o verbo to be, né? E they, que significa eles ou elas, are, são ou estão. Então, o verbo to be, moçada, no presente tem três formas. Quais são? Am, are ou is. Depende de quem é o sujeito da frase. Olha uma característica bacana aqui. O am não se repete. O que eu tenho aqui é is, is, she is, it is, are, are, are. O am só serve para a primeira pessoa do singular que sou eu, I. E quando escreve I em inglês, não pode ser com i minúsculo. I minúsculo é i. Agora, o i maiúsculo é a primeira pessoa dos pronomes pessoais. É a única onde o verbo to be fica am. Eu sou ou eu estou. Understood? Repara, voltando para a frase ali, Ana is jumping rope, página 90, lá em cima. Ó, Ana, como é que é o verbo to be para Ana? É is, are ou am. São três formas do to be. Vamos fazer o seguinte. A Ana, como pronome pessoal, é quem? Ó, o que eu estou mostrando? É xi, não é? É Ana igual a xi. Então, xi, xi, is. Então, Ana, is. O verbo que vem depois, o to be já é verbo. Sorry. Mas o verbo que vem depois, o principal, que vai estar dizendo para mim o que está acontecendo com a Ana, ele tem que ser escrito no final do verbo com ing, também chamado de gerúndio. Séries ainda iniciais, como a que nós estamos agora, esse tipo de situação que o Títia está começando a escrever no quadro, as regras gramaticais de tempos verbais, você vai ficar decoreba nisso. Porque a partir daí do sexto ano, o segundo grau, você vai ter que cair em cima da aula de inglês, porque esses conteúdos que começam a ser explicados agora, no segundo grau, você já tem que estar sabendo deles, principalmente tempos verbais. E esse tempo verbal aqui é muito importante. Ele relata as coisas que estão acontecendo agora. O outro presente, que eu acabei de falar, o simple, são coisas do meu dia a dia. Eu acordo de manhã bem cedo, essa frase está no presente, está acontecendo agora? Então é presente simples. De manhã eu acordo, eu escovo os dentes, eu vou para o trabalho, eu trabalho até às cinco, volto para casa, tomo banho, faço janta, assisto um pouco de TV e vou dormir. Tudo que eu falei está no presente, mas não está acontecendo agora. Simple present. E se for present continuous, tudo que o professor falou? Aí eu vou ter que falar desse jeito. Eu estou, e o verbo no ING. Eu estou dormindo agora. Ó, eu estou dormindo agora. Eu estou, am, dormindo. O verbo dormir é sleep. Eu acrescento o quê? ING. Sleeping agora. Ok? Olha a outra aqui, outro exemplo. You, você. Você está. You are working in this moment. Ó, está acontecendo agora. Você está. A palavra trabalhar vem até aqui. Work. Aí eu acrescento o quê que diz a regrinha? O ING no outro verbo, depois do to be. Working. Então, você está trabalhando in this moment. Neste momento. Outro exemplo. He is. He is playing in the park. Ele. Ele. Verbo to be. Para ele é is. Is. O outro verbo vai no ING. O verbo que vem agora é o play. Ó. Até tapei aqui, ó. Play. Play significa brincar ou jogar. Ali está pedido na regra que o verbo tem que ir para o ING. O gerúndio. Então, tá. Aquele ING nele. Olha o que aconteceu aqui. Que é uma coisa que nos leva facilmente ao erro. Todo verbo que termina com Y em inglês. Play termina com Y. Quando acrescenta o ING nele. Porque tem que fazer isso quando está trabalhando com presente contínuos. Ok? Você não tira o Y e nem tira o I. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi gente, moçada, que escreve jogando. Jogando assim, ó. Play. Cadê o I do ING? Não pode tirar. Ou gente que escreve jogando assim, ó. O pessoal vai lá e tira o Y. É muito mais comum isso aqui, ó. Play. Aí eu pergunto para você, cadê o Y do play? Ah, professora, você está confundindo regra gramatical da língua portuguesa com a língua inglesa. Cuidado aí. É bem comum isso. Tá certo? Todo verbo terminado com Y, talvez seja difícil para você agora. Mas tudo bem. Todo verbo terminado com Y, play, termina com Y. Antecedido de uma vogal, A-L-I-O-U, na hora de colocar o ING, coloca o Y no lugar junto com o I. E isso é que é o correto. Não é playing só com Y ou playing só com I. É o Y do lado do I. Ok? Tem outro exemplo que vai vir logo abaixo que a gente vai ver isso de novo. Sigamos. She is playing in the park. Ela, ela. O verbo turbino presente. Is, are ou am? Ah, é. She is. Então é. She, she is playing in the park. Now, this moment. Não é? São termos que eu reforço a ideia de que está acontecendo agora. E assim vai também. O she, o it. It is playing in the park. O que seria o it? O cachorro. It is playing in the park. The dog. The dog substitui por um pronome. It. It is playing in the park. Bom, aqui volta a ser. O verbo tubi muda. Agora fica are. Sujeito. O i. O verbo tubi, quando nós somos o i, que é nós, é are. Opa, o verbo principal vai em ng. Olha o que aconteceu aqui de novo. Coloca um do ladinho do outro e esse é o correto. O errado é tirar o y ou tirar o i. Fica o y e o i juntinhos. Não tem problema na hora de colocar o ing. É assim que é. E a última aqui, ó. Eles ou elas, né? They. Eles estão, they are, they are, watching TV. Watch é assistir. Colocou o ing, né? O gerúndio ficou watching, watching TV. Eles ou elas, ou eles e elas, estão assistindo TV. Esse é o present continuous. Numa outra hora, a gente não entrou com isso na postilha, o professor vai mostrar como é que se faz perguntas e negações também com o verbo tubi. Ou melhor, com o present continuous. Uma maneira é essa que eu escrevi aqui. São todas as frases afirmativas. Como é que vai ficar a frase? Eu não estou dormindo agora. Ou, eu estou dormindo agora. Tomou a injeção, tomou a vacina, tomou... Foi fazer uma operação lá. E aí, tomou anestesia. Aí, não sabe se está acordando depois da anestesia ou está lá indo. Ui, mas tudo bem. De vez em quando a gente tem que ir no médico, né? Pois bem, a pergunta e a negação desse tempo verbal chamado present continuous é numa outra aula. Vamos seguir junto com a nossa postila que está dando só o início de tempos verbais. Esse primeiro aqui, present continuous. E que agora você tem alguma noção. Voltamos para a apóstola. Muito bem. Depois de fazer... O teacher está mostrando de novo a página compreation. Era esse exercício aqui que eu pedi para vocês repararem que todas as frases foram escritas dentro do present continuous. A ação que está acontecendo agora. Agora, com isso eu vou para o próximo exercício. Na mesma página, página 90, exercício 1. Exercise, number one. Acompanhe. Relacione as atividades às imagens correspondentes. Crianças gostam. Oh, kids. Outra maneira de falar crianças. Children ou kids. Child. Não. Child é criança. Child. Como é que se escreve, professor? S-H-I-L-D. Não, não é S-H. É C-H. C-H-I-L-D. Child. Criança. Pode ser masculino e feminino. Plural. Children ou kids. Não é child. Muito bem. Crianças gostam. Você vai ter que, nesse exercício aqui da página 90, relacionar as brincadeiras que estão do lado esquerdo com a figura que está do lado direito. On the right side. Left side. Lado esquerdo. Right side. Lado direito. Repare nas pictures. Repare nas imagens. Está certo? Tem uma frase dizendo qual é a brincadeira que está rolando. E você vai relacionar esta frase com o desenho ao lado, conforme o nome está sendo dito. Easy. Easy, Anique. Muito bem. Vou para a next page. Na próxima página, moçada. É, aqui a gente vai ter que fazer. Muito bem, mas vai dar. Página 91. Página 91. Exercise number two. Pede. Complete as lacunas com duas atividades de que você gosta. Você vai escrever o que está faltando na lacuna com duas atividades que você gosta. Volta na página anterior. Escolha duas. E preencha o exercício aqui que o teacher está mostrando. Facilio, facilio. Exercício 3, aí da página 91. Observe as imagens e preencha as lacunas das frases iniciais com os verbos. Playing. Quatro vezes ele vai aparecer, o verbo playing. Jumping. Flying. Skateboarding. Reading. E complete, conforme diz aqui, as lacunas com isn't ou aren't. Isn't é quando é singular. Não é, não está. E aren't é não são ou não estão. Quando o sujeito é plural. Right? Vejamos. A primeira figura é o esconde-esconde. Qual é o nome mesmo de esconde-esconde em inglês? Ó. They, porque são eles. Eles estão, ó. Eles estão, eles estão, o quê? Brincando. Teacher disse em português, mas é para botar o verbo em inglês. Não esquecendo que tem isso aqui nele, o ing. Então, eles estão, o verbo to play no ing. Ok? Hide and seek. Desconde-esconde. Eles não estão, ó. Primeira frase, eu fiz dentro do present continuous. A segunda frase dessa mesma foto aí, trazendo they, pontinhos, play em videogames. Pô, eu olho para a foto e vejo que eles não estão jogando videogames. Então, eu vou negar. Então, eu digo they, ó. É they am, they are ou they is? They. E aí, como é que fica não estão, professora? Você fala they are not. Ou they aren't. Na quinta-feira a gente esclarece melhor isso. Tá certo? Essa primeira aqui, o teacher está dando a dica, dando como exemplo. Então, they are playing hide and seek. And they are not, ou aren't, playing videogames. Right? E assim segue todas as outras. Two, four, six, eight. Nove pictures. Aonde você vai seguir conforme esse primeiro modelo que o teacher mencionou. Ok? Quinta-feira a gente corrige. Nós já estamos com 20 minutos de aula para 21. Então, façamos assim. Vamos parar por aqui, porque hoje o teacher teve que explicar a matéria no quadro. E na nossa live, se der tempo, a gente faz juntos a página 92. Ok, meus queridos do quarto ano? Estamos encerrando a nossa short video class de hoje. Quinta-feira de tarde a gente se encontra, tira dúvida, resolve e também se conhece melhor. Vou falar mais uma vez, é importantíssimo você acompanhar a aula gravada. Principalmente hoje, com o pessoal do quarto ano. Olha a gramática no quadro. A gente vai começar a estudar tempos verbais. Ok? Se chegar na live lá, sem ter aberto a postila, só para acompanhar. E o teacher ter que estar falando tudo de novo o que falou aqui agora. A gente não vai ter tempo de corrigir. Da maneira certa. Tá ok? Então, acompanha a aula, entenda a aula. Você pode voltar nela quantas vezes quiser. E está tudo certo. Ok? Outras dúvidas mais urgentes, outras questões. Você manda lá no zap da turma. E aí, assim que eu puder, eu respondo na hora para você. Ok? Thank you so much. Kisses and holds for everyone. A gente se vê on Thursday afternoon. Thank you so much. Bye, bye.